Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Tem um buraco no meio A onda a madeira trabalha Tem um buraco no meio A onda a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau Não prometi nada Aquela noite embafada Agora vem dizendo Que ele está apaixonado A gente fez amor Mas nunca demorou A gente fez amor Mas nunca demorou Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Tem um buraco no meio A onda a madeira trabalha Tem um buraco no meio A onda a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau Não prometi nada Aquela noite embafada Agora vem dizendo Que ele está apaixonado A gente fez amor Mas nunca demorou A gente fez amor Mas nunca demorou A gente fez amor Mas nunca demorou Olha a gargaceira Olha o compasso do forró Vai E se essa mulher me deixara Eu vou viver na gargaceira Se essa mulher me deixara Eu vou viver na gargaceira Eu tô sem forró A namora fazer zoeira Segunda a segunda Viver nessa bebedeira E que sou louco apaixonado por ela E tu não me dizer Que você vai ser de mim Bebo o fim Acabo minha vida Eu não devo só sensação Pra nem um filho de rapariga Bebo o fim Acabo minha vida Eu não devo só sensação Pra nem um filho de rapariga Essa mulher me deixara Eu vou viver na gargaceira Essa mulher me deixara Eu vou viver na gargaceira Eu tô sem forró A namora fazer zoeira Segunda a segunda Viver nessa bebedeira E que sou louco apaixonado por ela E tu não me dizer Que você vai ser de mim Bebo o fim Acabo minha vida Eu não devo só sensação Pra nem um filho de rapariga Bebo o fim Acabo minha vida Eu não devo só sensação Pra nem um filho de rapariga Aô! Vai! O negócio é ao vivo mesmo Vamos fazer assim esse forró aqui O trem ao vivo O negócio é o seguinte O trem arrochado Vamos simbora Não combate fogo comigo assim O negócio é aqui ao vivo Pá! Uh! Pá! 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 Não dá mais pra continuar assim, uma semana sem você não dá A gente briga por qualquer motivo, eu vou embora e você corre atrás Ei que a vida tem muitos caminhos, o meu destino sem você estar errado Ei que preciso de libertar desse castigo, pois sem você estou ficando pirado Não valeu nada, foi tudo em vão, a minha larga não se rola pelo chão Quebrei a cara, mas aprendi, e nessa vida o que importa é ser Não dá mais pra continuar assim, uma semana sem você não dá A gente briga por qualquer motivo, eu vou embora e você corre atrás Ei que a vida tem muitos caminhos, o meu destino sem você estar errado Ei que preciso de libertar desse castigo, pois sem você estou ficando pirado Não valeu nada, foi tudo em vão, a minha larga não se rola pelo chão Quebrei a cara, mas aprendi, e nessa vida o que importa é ser feliz Quebrei a cara, mas aprendi, e nessa vida o que importa é ser feliz Oh, vai! Mais uma vez! Hoje eu vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo, hoje meu astral não vá com nada Vou beber cerveja com os amigos, ela não tem dúvida do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me vê Ah, meu coração, meu coração não está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estou a lembrar este embaraço Somente vou fazer uma vez, porque não acho certo o que eu faço É apaixonar! Oh! Oh! Hoje eu vou chegar de madrugada E que ela vai brigar comigo Hoje meu astal não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem dúvida do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me vê Meu coração está do outro lado Sim, ó Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estou nem a mente em balaço Somente vou fazer uma vez Eu não acho certo O que eu faço vai apagar certo Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estou nem a mente em balaço Somente vou fazer uma vez O que eu faço vai apagar certo O que eu faço vai apagar do forró Eu não sei, ó Vamos, simbora! Fala o que eu faço vai apagar do forró Diz que acabou Mas dentro de mim me namorou Fala que esqueci Vida é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Simbora! Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada voltou Fala o que esqueceu E só quer viver Tem muito de nós Dentro de você Simbora! Segue a vida com outra peçando em mim Sigo a vida com outra peçando em mim Sabe o que eu te quero, eu vou me desnudar Sem você aqui, eu vou me desnudar Sem você, eu vou me desnudar Para o que passou, diz que acabou Para desculpar, eu vou me desnudar Fala que esqueci, que não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, nada doou Fala que esqueceu, que só quer viver Dentro de nós, dentro de você Segue a vida com outra peçando em mim Sigo a vida com outra peçando em mim Sabe o que eu te quero, eu vou me desnudar Sem você aqui, eu vou me desnudar Sem você aqui, eu vou me desnudar Fala que você Mais um assim apaixonado, Domingue Amor na sua forró Você pode revirar o mundo Que não achar ninguém melhor que eu Coração me está com a cabeça Não entendo como te perder Sinto a sensação que está vivendo Uma cena louca e firme de medo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, uma de amor Se passou, eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa canta, eu duvido O meu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão morreu Acredito Seu desejo, só eu acredito Toda briga de amor É assim, vamos e vamos Ei, paixão! Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração me está com a cabeça Não sei como tudo se perdeu Sinto a sensação que está vivendo Uma cena louca e firme de medo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, uma de amor Vamos embora Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa canta, eu duvido O meu sonho não chama por mim Não sei como Acredito Minha paixão não morreu Acredito Seu desejo, só eu acredito Toda briga de amor É assim, vamos e vamos E esse aqui é o desapaixonado Quando me querem Tô nem aí, mas a sua indiferença Será que você não pensa Música Cansei 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 Tô nem aí, cansei Comece de te ver E viver dessa paixão Cansei Tô nem aí, cansei Agora é a sua vez, me curtir a solidão Vamos, vamos, irmão Olha, paixão Tô nem aí, com essa sua indiferença Será que você não pensa, que eu tô morrendo de novo? Tô nem aí, dá vacinei meu coração Pra sofrer de ilusão e curar a minha dor Por você eu já chorei, mas Vista loucura eu só me machuquei Peguei de ficar correndo atrás do meu bem Cansei Cansei, tô nem aí, cansei Já decidi de vez, me levando essa paixão Cansei, tô nem aí, cansei Agora é a sua vez, me curtir a solidão Cansei, tô nem aí, cansei Já decidi de vez, me levando essa paixão Cansei, tô nem aí, cansei Já decidi de vez, me curtir a solidão Cansei, tô nem aí, cansei Olha essa aí, essa aqui é uma especial Esse forró aqui eu quero mandar Pra um grande amigo meu Alô Hoje eu tô aqui Vim falar de mim, cansei de ter vocês Pelas verdades Eu quero é ser mais um na sua estrada A sua solução De mal lugar Hoje eu vim aqui Vai ter que decidir Cansei de ter vocês Pelas verdades Eu quero é ser mais um na sua estrada A sua solução De mal lugar Toma cuidado A vida muda o seu corpo de repente Toma juízo A chuva da força Para o amor da gente Toma cuidado Já posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou curar você Vamos de bom Hoje eu vim aqui Vim falar de mim Cansei de ter você Pelas verdades Eu quero é ser mais um na sua estrada A sua solução De mal lugar Hoje eu vim aqui Vai ter que decidir Cansei de ter vocês Pelas verdades Eu quero é ser mais um na sua estrada A sua solução A sua solução De mal lugar Ósseo Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo A ajuda a consertar a irmã Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Com a juízo Eu vou tirar você da minha vida 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 Você já pensou, você já pensou Em minha situação Você já pensou, você já pensou Em minha situação E aí então, e aí então Vou conquistar o meu coração E aí então, e aí então Vou conquistar a sua marina A marina A marina A marina, a marina Não dá meu amor Não me deixe Não me deixe, você quer Eu sou meu amor Oh, beijo Tcharalalará Oh, seu marino Oh, oso Tcharrulalala O po Vidoco Você já pensou, você já pensou Em minha situação E aí então, e aí então Vou conquistar o meu coração Sama-ri-na, 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 vida meu amor Não me deixe, não me deixe de você, que é meu amor Olha, Sama-ri-na, meu amor Sama-ri-na, meu amor Sama-ri-na Sim Oh, você já pensou Em minha situação Eu já pensou Em minha situação E aí então, e aí então Olha meu corpo no coração São Marina São Marina São Marina, Marina, meu amor Não me deixe ir Não me deixe onde você quer Eu tô meu Oh, oh, oh Xa-la-la-la-ru Oh, oh, oh Xa-la-la-la-ru Olha o forró aí Vamos dançar o forró com a senha Tô sozinho outra vez Ihuuu Olha o forró Tô sozinho outra vez Para mais uma noite Tô tentando me levar Da saudade que não quer me deixar Olha o forró Vou entrar em uma bomba Vou preter uma canção Quero alguém pra conversar De amor e de vaginão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Memórias que me caram Quero esquecer Por as que eu fiz pra te querer Eu só vou para casa Quando o dia amanhecer De amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu só vou para casa Tem hora que me caram Quero esquecer Por as que eu fiz pra te querer Eu só vou para casa Quando o dia amanhecer É o praxão do forró Eu só vou para casa Tô sozinho outra vez Para mais uma noite Tô tentando me levar Eu só morro para casa, quando o dia amanhecer Vou beber meu lugar, hoje eu quero outro lugar Tem horas que brincaram, não quero esquecer Tem horas que eu tenho que querer Eu só morro para casa, quando o dia amanhecer Eu só morro para casa, quando o dia amanhecer Ação! Mulher é o seguinte, lavou, enxugou, tá novinha Vamos sem o ar com o dominguinho assim Mulher nova é muito boa, mas amadura é melhor Seu carinho me convidaria pra fazer chocó Quanto mais experiência, é que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa, bonita e comum É assim, vamos dar essa celulada, eu tenho o seu valor A idade não importa, importa mesmo é o seu amor Vem pra cá, mulher é madura, vem pra cá, mulher é chavosa Lá onde tá, não tem triste, lavou, enxugou, tá novinha Lá volta nova, lá volta nova, mulher é madura, é o bicho e lavou Lá volta nova, lá volta nova, mulher é madura, é o bicho e lavou Vem pra cá Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher chaposa Aonde dá do peito que se lavou Chegou pra nós Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher chaposa Aonde dá do que disse Lavou e chegou prazer Lavou tanto pau Lavou tanto pau Lavou tanto pa Vem pra cá mulher Vem pra cá mulher A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL